A CIDADE NO BRASIL 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 NO I T Jones OHHHHHHHHH NO ZOO Vamos lá, vamos lá E aí, o que vem aqui? Não, 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 não! O vale, o vale! O vale, o vale! Tá bom, se o carro passar... Olha lá, aquela placa branca lá da fazenda, olha lá! Tá vendo o quadradinho lá? Dá pra ler, tá vendo? Fazendo a boa esperança que você fica lá, olha! Não entre! Estou vendo lá, quadrado? Da placa? Tá vendo? Não se não olha ela! Como é que é? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau!